Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Joyce. Eu estou aqui para dar um depoimento sobre o pacote de e-books PLR e o curso do Wilker Costa. Há um tempo eu já comecei a pesquisar sobre esse mercado de marketing digital, de licenciamento de e-books e o preço que eu havia encontrado no mercado de cursos, treinamentos, eram bem fora da minha realidade. Então, eu fui pesquisando outros meios gratuitos e comecei a fazer o curso gratuito de marketing digital para iniciantes do Wilker Costa. Logo após o término desse curso, eu comprei o pacote de e-books e comprei junto com o curso. Gente, só os artigos, os e-books já valem o valor do curso e assim, as aulas que ele dá, os módulos, são tudo muito detalhadinho, tudo muito bem explicado. Ele fala de forma simples, ele é bem humilde, que eu pude perceber, ele deixa bem claro que qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, ele demonstra muita boa vontade de ajudar a gente nas nossas dúvidas. E as aulas dele é bem clara, bem objetiva, bem didática, sabe? Dá a sensação que ele te pega na mão e vai te mostrando o caminho. Hoje eu vi e sei que isso não é um bicho de sete cabeças, que eu tenho a capacidade de trabalhar com esse mercado. Já estou no meu primeiro projeto, estruturando, deixando de acordo com o que eu quero fazer, né? Quero deixar que meu primeiro e-book está pronto. E eu tive que fazer apenas algumas atualizações, alterações e otimização mesmo do e-book. E eu estou muito feliz, tenho certeza que breve vou fazer o meu primeiro lançamento e, consequentemente, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí vai. É um mercado muito amplo e eu só tenho a agradecer, porque o curso dele é um curso muito completo. Ele te dá ferramentas, ele te mostra como que faz os cadastros na plataforma, como monta um blog, um site, uma página de vendas. Tudo que para mim era, assim, impossível, sabe? E eu sei que hoje eu sou capaz de fazer tudo isso e muito mais. Então é isso que eu queria falar com vocês. Um abraço. E aí Amém.